Bem-vindos, Ariano. Então, agora estamos no segundo vídeo falando para você da terceira quarta semana do mês de agosto de 2019. Muito obrigado. É novo no canal? Se inscreva, deixe o like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho. Ativando o sininho, o YouTube vai notificar de você sempre que tiver novos vídeos e você siga nosso canal. E todo mês terá, Deus quiser, ok? Vamos saber agora como será o amor para você aí, essa terceira quarta semana do mês de agosto. Muita energia positiva, muito sucesso para você. Vamos lá. Terceira, quarta semana. Saiu a carta da raposa aqui de novo. E a carta aqui do livro. Terceira semana, Ariano, um amor, saiu a carta da raposa. A carta da raposa é uma carta de alerta. Então, para o casal aí, você diária enquanto casal. Cuidado com pessoas próximas, tentando afetar o relacionamento de vocês dois, ok? Mas vocês estão tão fortalecidos no amor que vão tirar isso de letra. Tanto que, ó, saiu aqui nessa quarta semana a carta do livro. Para o casal aí. É um momento que vocês estão muito dispostos, né? E vocês estão dispostos a encarar novos pontos de vista para crescer junto. Então, as diferenças, mais unidos aí no amor para vocês crescerem. Pensando até projetando, né? Digamos, a casa própria, como também aí um projeto em relação a vocês dois estudando, em relação ao projeto para financeiramente também vocês unir aí, né? De repente, projeto aí de trabalho aí para você casar o Ariano. Vamos saber aqui, trabalho e finanças, Ariz. Como é que será aí? Terceira, quarta semana de agosto. Muita energia positiva. Muito sucesso para você. Terceira, quarta semana. Saiu a carta da montanha de novo aqui. E a carta da âncora. Bem, Ariano, os trabalhos e finanças saiu aqui, ó, na terceira semana, a carta das montanhas. Ela sempre fala em desafios para vocês aí, Ariano. É uma fase desafiadora, né? Depende para os Arianos aí, né? Os Arianos empregados. Mas é uma fase de aprendizado. Apesar de você estar sendo um pouco cansado, não deixe de lutar. É uma fase. O selado espiritual assim vai desenvolver. E também você adquirindo conhecimento aí para conseguir a oportunidade certa, você passar em seleções de trabalho, ok? Então vá adquirindo, né? Não deixe de lutar, apesar de você estar sendo um pouco cansado. Desafio, depois vem o aprendizado e depois vem a vitória, viu? Tanto que nessa quarta semana aqui, Ariano, saiu a carta aí da âncora. Ela já vai falar para você aqui, ó, na quarta semana de equilíbrio, de firmeza, solidez. É um momento de estabilidade financeira. Então pode estar entrando dinheiro para vocês aí nessa quarta semana aí no trabalho de finanças, viu? No trabalho, ventos, você que está empregado aí, muita prosperidade e vitória. É um momento aí que você está rumo ao sucesso aí, tanto para o desempregado como para os empregados, né? Para os empregados, pode estar chegando a promoção ou pode estar entrando mais dinheiro na vida de vocês, talvez até ganhe os extras aí nessa quarta semana, viu, Arianos? Vamos saber aqui da saúde, como é que será para vocês aí, terceira, quarta semana do mês de agosto, muito sucesso, muita energia, positiva, vamos lá. Terceira, quarta semana. A carta da cegonha e a carta aqui dos pássaros. Saúde para você nessa terceira semana, a aliança é a carta da cegonha. Representa gravidez, fertilidade. Para o casal aí que está planejando, né? É um momento de fertilidade e gravidez, ok? Mas caso não haja o planejamento no momento, é bom se prevenir, viu? No sentido também, né? Vocês, a sua saúde está com muita vitalidade, muita força, muito equilíbrio na saúde de vocês. Tanto finalizando aí a carta dos pássaros aqui na quarta semana, ela diz que você está na semana muito comunicativo, rodeado de pessoas amigas, de parentes, de companheiros. Estão rodeados de muito amor, de muita energia positiva. Então, o equilíbrio nessa saúde aqui, finalizando toda a terceira e quarta semana de agosto, é um excelente equilíbrio físico, mental e espiritual, viu? Muita energia positiva para você. Então, Ariano, gostou? Volte sempre, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado, Arianos! Tchau, tchau, tchau!